Essa é a minha nova história, mudança de vida, tudo eu só tenho que agradecer, primeiramente a Deus, a Jéssica por ter feito esse programa pra fazer essa mudança interna na gente, mas eu também me permiti, eu me permiti fazer essa mudança e aqui tá o resultado Gente, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz, porque eu não acreditava mais em mim, eu não acreditava, eu já tinha feito de tudo pra poder emagrecer e não conseguia Sempre lutei com a balança e dessa vez foi tudo muito, muito leve, muito fácil Eu cheguei na minha melhor versão, eu cheguei, eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz É só o começo da jornada, eu abro o meu coração pra minha nova história Tchau Tchau